Pronto, já é uma espécie de celular. Agora estamos continuando o nosso carro. Começou. Clark da Vita. Tremendo a borracharia aqui. Gostou? Vou vir aqui e colocar pneu aqui. É? Que gostou? Legal, hein? Ai, olha. Pelo filtro. Olha lá que casa bonita. Olha como está bonita a cidade. Aqui é Redstone, né? Não. Mas não é Redstone? Não. É tudo mesmo. É outra cidade, já. Qual que é essa cidade? Igreja de Deus Pentecostal. Bem-vindos. Olha lá. Igreja. Barbe-shop. Barbe-shop é barbearinha. Meu tio era barbeiro, sabia? Mas tinha a barbeira na frente. Tem um monte da casa dele. Morreu barbeiro. Morreu barbeiro. O nome dele era Tifilim, mas o nome dele era Dionísio. Aí tinha Rosalina, sabe? Quando estavam os carros e ria, sabe? Essa Rosalina tinha um bom humor. Contraçando com o mau humor dele. Tinha Rosalina, era irmão do tio Tony. Os dois tinham óleos ácidos. Morreram bem velhos. Se o Tony morreu com 91, a Rosalina morreu com 90 anos. E ela gostava de pelinha de frango, sabia? Ela tirava toda a pele do frango. Diz que Dionísio podia comer. Com o meu tio. Mas, assim... Ela falou assim, A tira fazia torrezinho, sabia? De pelinha de frango. Não. E ela morreu bem depois dele. Ele com o bobeiro comia pele de frango. Morreu bem antes. E o cigarro e a cachaça. Ah, só vou comer. Não é chave. Tipo esse barbecue. É o Mango Express restaurante. É o Mango Express restaurante. Tchau.